Olá pessoal, eu sou a Lilica, digam oi Lilica, oi Lilica. Eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da oficina do estudante. Hoje, na nossa videoaula, a gente vai continuar aquele papo que a gente teve na nossa primeira videoaula, em que a gente estava falando sobre o quanto a situação descrita no vestibular, para o vestibular, é uma situação bastante específica. E o quanto saber disso, o quanto se atentar a isso, o quanto colocar isso em prática, é muito importante, é essencial para que o seu treino ao longo do ano, ao longo dos meses, seja realmente produtivo. É uma situação específica porque o tempo é muito curto, é uma situação específica porque o limite, do texto, limite de linhas, existe em todas as provas redacionais, em alguns casos, não só limite máximo como limite mínimo. É uma situação específica porque nem sempre você pode escrever exatamente aquilo que você pensa. Muitas vezes você será obrigado a escrever, a defender um ponto de vista que não é aquele que corresponde ao seu na vida real. É uma situação específica porque existe um gênero específico, a partir do qual o seu texto tem que estar adequado. Então, não basta ter uma boa opinião, não basta fazer uma estratégia argumentativa bem feita. Se o seu texto tem cara de artigo de opinião, sendo que, na verdade, a Unicamp pediu uma carta ou pediu um e-mail, é uma situação específica porque, basicamente, o seu texto vai ser avaliado, e por causa disso, e por causa daquilo, e por causa daquilo outro. Ou seja, escrever no vestibular, escrever para o vestibular, é uma situação de escrita muito diferente de outras situações, de outros contextos reais, da sua vida real, do seu dia-a-dia, em que você escreve porque você quer, porque você gosta, ou porque você está com vontade. Hoje a gente vai falar também dessa situação específica. E desse motivo, dessa razão, a gente vai tirar uma outra premissa, um mantra, praticamente, que a gente precisa colocar em prática para que o treino ao longo do ano seja efetivo. Do que que eu estou falando? Dessa frase aqui, né, que não tem nada de complexa, nada de profunda, nada de diferente, nada de criativa, mas se eu explicar para vocês o contexto em que ela foi dita, e por quem ela foi dita, porque ela não foi dita por mim, não é de minha autoria, por isso eu usei as aspas, vocês perceberão o quanto essa frase é importante. É importante para mim, é importante para o nosso trabalho, portanto, é importante para o seu preparo. A situação, o contexto em que ela foi dita, foi o seguinte, estávamos eu e alguns colegas corretores de um desses vestibulares, de uma dessas propostas redacionais de vestibulares, estávamos no intervalo da correção. Estávamos perguntando, conversando, discutindo, trocando ideias, por que que será que os alunos vão tão mal nas provas de redação? Por que que será que é tão comum o zero na redação? Por que que será que são tão frequentes as notas baixas, notas baixíssimas? Por que será? A gente estava naquele momento meio de ó céus, ó vida, tentando achar uma razão para isso. E não é só em um vestibular, não, todos, em todos os vestibulares, Unicamp, FUVEST, ENEM, é que normalmente sobre o ENEM a gente ouve falar mais, né, vira matéria, aparece na imprensa, a pérola do ENEM, mas essas pérolas, esses erros, essas notas ruins, não são infelizmente exclusividade do ENEM. Então a gente estava se perguntando, por que será? E aí, nesse momento, nesse contexto, nessa situação, uma professora nos ouviu, uma professora que na época era simplesmente a responsável geral, total, pela elaboração, não só da prova, da redação, mas também pela correção. E ela falou, olha, se vocês me permitem a intromissão, eu vou dizer por que que há tantas notas ruins, por que há tantas notas baixas na redação do vestibular. Por causa disso aqui, porque os alunos não percebem, e eles precisam perceber, que a prova de redação no vestibular, para o vestibular, ou seja, uma situação bastante específica de escrita, precisa ser, tem que ser, antes de tudo, uma atividade de leitura. Ponto. Para só depois, muito depois, ser um exercício de escrita. Tá bom, Lilica, o que que isso significa? Isso significa muita coisa. Depois que ela disse isso, uma ficha muito grande caiu na minha cabeça. Porque eu me lembrei de vários textos que naquela manhã tinham recebido zero, ou tinham recebido notas muito baixas. Os textos tinham recebido zero, ou tinham recebido notas muito baixas, não porque o aluno não sabia escrever. Não é porque o aluno não sabia como construir uma dissertação. Não é porque o aluno não tinha bons argumentos. Não é porque o aluno não seguiu o limite mínimo ou o limite máximo. É porque o aluno escreveu sobre X, e era para ele escrever sobre Y. Ou seja, muitos dos problemas que são encontrados nas credações dos vestibulares, e que justificam, que explicam as suas notas baixas, os seus zeros, são problemas não relacionados à escrita, mas relacionados à leitura. O aluno não leu direito à prova. O aluno não percebeu, não compreendeu, que era para ele escrever sobre X, e não sobre Y. Por mais bem feito que seja o texto dele, por mais bons argumentos que estejam presentes no texto dele, se os argumentos são sobre Y e a prova pedia X, o texto dele será anulado. É muito nítido, é muito claro. E eu me lembro, me lembrei, não só daquele dia, daquelas notas zeros, daqueles zeros, daquelas notas baixas, mas de tantas outras vezes em que eu falava com os meus alunos, gente, vamos escrever, 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 e não falava da importância da leitura. O quanto é importante a leitura da prova ser atenta, o quanto é importante a leitura da prova ser detalhada, o quanto é importante a leitura da prova ser cuidadosa, para primeiro você compreender. Posso dar um milhão de exemplos, mas o que está me vindo aqui à mente agora, é um dos temas da proposta redacional do Enem, que foi a migração para o Brasil no século XXI. Você deve estar lembrado, um dos temas recentes da prova de redação dissertativa do Enem, a migração para o Brasil no século XXI. O que teve de aluno arrasando, escrevendo excelentes textos, excelentes tratados históricos, sobre as várias migrações que já aconteceram para o Brasil, pessoas usando e abusando dos seus conhecimentos de história, falando sobre a migração dos italianos, a migração dos japoneses, os vários movimentos migratórios que já aconteceram para o Brasil, muitos e muitos textos. E aí eu me perguntava como corretora, ok amigo, ok amiga, e a migração do século XXI? Estava escrito lá na proposta, deveria ter lido, a migração para o Brasil no século XXI. E essa migração recente, essa que está acontecendo agora, nos últimos anos, na última década, e aí você não vai escrever sobre ela? Você não vai argumentar por que ela existe, como ela existe, que características ela tem? Ok, você até poderia usufruir dos seus conhecimentos de história, você até poderia utilizar no seu texto os conhecimentos que você tem sobre outras migrações, sobre outros movimentos migratórios que o Brasil já sentiu, já sofreu. Mas o foco, o recorte, o limite do tema era a migração no século XXI. O aluno que não percebeu isso, o aluno que não deu a devida atenção à leitura, é o aluno que teve o seu texto mal avaliado. Volto a dizer, não é um problema de escrita. Às vezes o texto está muito bem escrito, no aspecto dissertativo, às vezes os argumentos são muito bem trabalhados, às vezes a linguagem é ótima, mas era para falar sobre a migração do século XXI, e não sobre outras migrações. Portanto, o nosso mantra, depois dessa frase, depois desse momento revelador, passou a ser esse aqui. Vai escrever para o vestibular, no vestibular, vai treinar, virá ao simulado, pegará uma proposta do Enem do ano passado, do Enem do ano retrasado, da Fulvestre desse ano, da Unicamp desse ano, vai treinar, vai colocar em prática a palavra mais importante desse preparo ao longo do ano, que é a palavra treino. Vai fazer isso? Portanto, por favor, primeiro leia, dê bastante atenção à leitura, entenda exatamente sobre o que é para você escrever, entenda exatamente o que é para você escrever, entender, entenda exatamente como é para você escrever. Só depois que você se dedicou à leitura, só depois que você explorou a coletânea, porque essa leitura a qual eu me refiro, não é somente a leitura da proposta em si, mas também a leitura da coletânea. A coletânea, como você sabe, é claro, nada mais é do que um conjunto de trechos, conjunto de pedaços de textos, que a maioria dos vestibulares oferecem. Oferecem exatamente para você basear a sua escrita, para ser lida. A coletânea está lá para ser lida. Ela está lá para ser lida e para ser usufruída em forma de texto, para ser transformada em argumento, para ser transformada em debate temático. Dê atenção a essa leitura. Só depois que a leitura foi qualitativa, foi cuidadosa, só depois que você tiver a nítida e clara noção de tudo o que você precisa fazer, de tudo o que você fará para adequar o seu texto, aí sim você vai começar a pensar em escrever. Em outras aulas, em outras videoaulas, a gente vai falar exatamente sobre como é que deve ser feita, como é que eu posso fazer, Lilica, para garantir essa leitura de qualidade, essa leitura cuidadosa. E coletânea, Lilica, eu tenho várias dúvidas. Como utilizar a coletânea? Posso copiar, não posso copiar? Pois é, se você tem essa e outras dúvidas, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, mande sugestões, mande dúvidas. Até a próxima aula. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.